Eu achei legal, ficou bonita, boa pra jogar. Eu vou jogar hoje nela. Muito obrigada pela clara. Hoje é a entrega dessa obra fantástica, que é o ginásio de esporte aqui em Jabaité. Primeiro aqui da região 5, entregue com o nosso governador Renato Casagrande. E aqui tá contribuindo com o lazer, com a infância, com a juventude aqui na nossa comunidade. E aí gente, olha aqui, olha, que ginásio de esporte lindo. Tô aqui com o prefeito, com a liderança aqui de Jabaité, fazendo a entrega desse ginásio. Com alegria da comunidade, esporte na veia, pra gente poder dar oportunidade pra juventude. Né, Eduardo? Exatamente, governador. Estamos aqui entregando a quadra poliesportiva. Mais uma entrega maravilhosa pra fazer o resgate social das nossas crianças e adolescentes. É assim que a gente administra. Pensando no futuro, mas realizando no presente. Viva o Guadalha! Viva o time do solto! A inauguração da quadra que foi muito importante pras crianças aqui, né? Porque jogavam aqui, jogavam no meio do nada. Era mato puro, caco de vidro pura. O meu filho mesmo deu sete pontos no pé jogando aqui e cortou com caco de vidro. Só gratidão pelo governador ter feito essa quadra pra gente.